Há um pouquinho nem me apresentei. Chamo-me-me Arima do Largo do Espírito Santo. Mas lá no convento todos me chamam Lima. Ou melhor, Ima, porque Deus nosso Senhor, quando me fez, fez-me com uma propriedade um bocadinho estranha, que era atrair tudo quanto é metais. E ao bocadinho ouvir a música da banda, tem que há para mim, que apesar do maestro até ser bastante jeitoso, aqueles instrumentos eram falsos, de certeza. Aquilo não eram metais. Mas pronto, apesar de tudo, a música até era boa. E traz na apresentação as missões que eu fiz, já em tempos idos, quando era nova. Vou partilhar um bocadinho convosco. Olhem esta, recordação, trouxe timor. Naqueles tempos um bocadinho maus, em que me ganhavam todos os descalços, tudo cheio de pão, e naquelas carrinhas um bocadinho esquisitas, todas com os pneus furados, a gritar, pão de timor para aqui, pão de timor para lá. Mas pronto, lá consegui trazer este paninho para a fundação. Depois, no convento... Ai, que eu não encontro isto. No convento, amado pediu-me a fazer uma outra missão, que pôde para as montanhas cuidar de uma família. Guardo este retrato, juntinho aqui ao meu coração. Eram sete crianças, todas loirinhas, bem perfumadas, todas bem vestidas, e bem comportadas. Quem se comportava mal, era o pai delas, o coronel, que era um horror. Tive que andar aos apitos com ele. Apito para aqui, apito para ali. Apitava para ele sentar, apitava para ele deitar, apitava para ele comer. Uma desgraça. Aquelas crianças, sim, eram uma maravilha, todas bem comportadinhas. Da última vez que fiz uma missão, a coisa não me correu muito bem. Vejam lá se conseguem adenhar onde é que eu estive. Já vos diz alguma coisa? E agora? Alguém consegue adenhar? Seve espalha, pois foi. Mas a coisa não me correu nada bem. Porque eu sou um bocado moca. E não tem palavra banhão, não é? E então andava para lá, atrás deles, naquela altura em que eles andavam a manifestar, lá nas portas de sol, e eu chegava-me para lá, dizia-lhe qualquer coisa, e eles só me respondiam. Veja, tapas. E eu, nada, não percebia nada. E quando começava a falar, Oh, desculpa, onde é a casa de banho? Ninguém me percebia. Perguntei tantas vezes que me disseram assim, Porquê não ter calhas? Bom, agarrei no motorito e nas minhas bandarilhas. E resolvi ir-me embora. A coisa não estava nada a correr bem. Pois é, meu querido. Vou descansar mais um bocadinho. Até já. Ai, alunos. E o meu retrato.